Fala rapaziada, eu sou o Aiden, nesse vídeo aqui eu vou estar jogando com a melhor textura do Spectrum Pra Skywars Default, então é isso, bora pra essa artida Skywars, bora lá Como vocês podem ver, eu tô com outra skin aqui, deixa eu só mostrar Eu tô com outra skin, por causa que eu tô usando fake, pros caras não focam Então eu coloquei random, agora eu peguei aqui, logo E avançar Eu tô até estranhando, que eu sempre coloco um overlay de céu, mas aqui eu decidi tirar Se vocês quiserem dar longe de um overlay de céu Eu posso deixar na descrição aí, se vocês quiserem Ou nos comentários Vamos avançar Olha nesse daqui, que eu acho que ele tá mais fraco Peguei aqui o GG Quase que eu morro, mas tá aqui ainda Matamos Vamos nesse daqui Matamos também GG demais Tô sem projétil, isso é um pouco Vem pra noite, gente Já compramos aqui ele Acho que já era pra ele Vai mais conseguir fugir Matamos Aqui, coloca a bota Tá me fudindo Tá aqui esse Fueron GG Isso, tem como dar ob nos caras? O que vocês acham? Vamos dar ob ou não? Cadê os dois últimos? Ali tá um Meu GG mais bugado Você já viu em toda a sua vida Corre não Corre não Venha Ó, ficou vendo Um hit Esse cara vai morrer Um hit Não falei? Último Toma aqui nele logo Matar GG Já tá 360 Vocês viram? Bora pra próxima Bora pra próxima aqui Peguei aqui já Rapid Sem perca de tempo Peguei tudo errado De boa E bora avançar aqui logo E se esse vídeo tiver melhor qualidade Seja aquelas quedas chatas de FPS Calma que eu troquei de dor Finalmente Não tava mais suportando Vegas Tirando os FPS do vídeo Se não tava tudo certo Aí, já bora avançar aqui nesse carinha Na verdade eu vou nesse daqui do meio Esse cara me deu um hit Aí, vamos tentar pegar aqui Que o Esse aqui tá sem Meio fraquinho Então acho que dá pra levar ele GG Vamos tomar aqui um golden apple Errei todos os bagulho Bora logo aqui nesse carinha Sobrevivi Um mini clutch Levei o cara Não Levei GG Roubei ele Esse cara vai só ficar camperando aí Acho que eu vou esquecer ele E avançar Bora nele Aqui nesse carinha Dois hit Ficou vendo Um Então calma aí Dois GG Matar esse daqui Tá meado Vem Um GG Bora botar aqui ele logo Pra nós ganhar Último Último unho Ali Tadinho do cara Vou tomar Um uvinho Vou ver Morreu Morreu não Ender Uou E é Bora pra última Que é a próxima Aí bora aqui pra última partidinha Vocês podem ver ali em cima Que também perdi um string Parece que minha net Tava dando umas lagadas Eu decidi não postar partida Disso Então é isso Demorei dois séculos Pegando esse balde Não sei por que Metade boa Para avançar logo Você tá até aqui no vídeo Não esquece Pega o MLG Meu Deus Qualidade Até aqui no vídeo Não esquece Deixe o like E se inscrever Bora pegar aqui O balde do make Ninguém pegou Graças a Deus Ninguém pegou nenhum Agora é só aproveitar logo Pronto Peguei aqui Será que dá pra pegar mais um? Vamos ver Não Esse cara acabou de dar um hit Muito estranho Parece que tá meio lagado também GG Vamos Bora pro próximo Não 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 Ah